Dando sequência nas dicas de como montar as garrafinhas para a festa, estamos chegando ao final com as duas últimas garrafinhas e técnicas que faltavam. Se você não assistiu os vídeos anteriores, vai lá para o meu canal Lê Noblesse por Mari Kazaki, se inscreve no canal, ativa para receber as notificações e assim você vai ter acesso não só a esse vídeo como a todos os demais. Nos demais vídeos eu mostro em detalhes a técnica de como manusear a flor, conservar, tem outras informações, vale a pena assistir todos os vídeos. Bom, vamos lá! Nesse, a técnica é muito parecida com o que a gente fez na juta, com o que a gente fez lá com as rendinhas. Esse vai ser inteiro só de renda, para as noivas mais românticas. Eu falo noivas porque a maioria das nossas seguidoras são noivas, mas você pode fazer eles para outras festas, tá? Está acabando aqui a minha cola. Vamos lá! Se a sua cola estiver acabando, você faz isso que eu vou fazer. Empurra com a tesoura, aí ela sai. Vamos lá! Tinha um outro bastão, mas eu achei que esse aqui ia ser suficiente e não peguei. Então, vamos lá! Aqui eu estou colocando a parte trabalhada da renda na parte de cima. A parte de baixo da minha renda não tem arremate, olha, ela é reta. Então, eu estou colocando a parte trabalhada em cima, porque é onde aparece mais, tá ok? Vamos lá! Então, se a sua cola também estiver acabando, é assim que a gente faz. É só empurrar o bastão com uma tesoura, uma coisa assim. Pronto! Vou colar um pouquinho mais, porque essa renda é um pouquinho mais pesada e ela não está grudando direitinho onde eu quero. Então, vou colar ela um pouquinho mais. Vou precisar de mais cola. Opa! Leita ela para ficar mais fácil para eu fazer, tá? Foi até bom que aconteceu isso. Assim você consegue ver como é que a gente faz para improvisar. Pronto! A nossa garrafinha já está pronta. Na ponta da nossa garrafinha, aqui em cima, eu vou colocar uma rendinha também. Tá ok? Essa rendinha eu posso ou somente dar um lacinho. Vou mostrar várias formas diferentes de você utilizar. Só um nozinho e deixar ela caidinha assim. Vou fazer com esse nozinho. Eu chamo ele de nozinho de gravata, na verdade. Eu dou um nó comum e deixo a rendinha caída. Nesse caso aqui, como tem rendinha lá embaixo, eu não gosto que ela fique tão longa. Então, eu corto um pouquinho das pontinhas dela. E deixo ela assim, desse jeito, só para dar um arrematizinho. Vamos ver aqui. Pronto! E na companheirinha dela, vamos dizer assim, no parzinho dela, eu preparei um laço. Um laço comum, olha, para a gente usar junto. Então, eu vou montar esse laço para você ver como ele é feito. Eu pego uma fita. Essa fita aqui tem 50 centímetros. Eu faço um corte em bisel nas duas pontas e eu dobro ele ao meio, de forma que eu consiga montar um laço na minha mão. Olha, eu vou dobrando. Então, ele estava aqui. Eu dobro ele. Vou ajeitando de forma que ele já fique parecendo um laço. Tá vendo? Ele já está parecendo um laço. E aí, eu vou franzir o meio dele. Olha, eu vou empurrando com a unha e seguro com uma única mão. Vou soltar. Às vezes, ele fica meio feio. Você pode soltar e fazer de novo. Olha. Então, ele já parece um laço. Só que ele não está amarrado. Então, eu vou pegar uma fitinha mais estreita. Essa aqui é a fitinha número 1. 25 centímetros de fitinha e vou colocar elas aqui no meio. Quando eu coloco ela, eu já solto o dedo. Olha, eu não estou segurando mais ele aqui. Ele está totalmente preso na fita. E aí, eu vou dar um nó. Veio o primeiro e vou dar o segundo para fixar. Prometo que eu faço um vídeo só ensinando a fazer laços. Tá ok? Olha. E aí, nós vamos prender esse laço aqui na boca da garrafa. Você pode fazer ele do tamanho que você quiser. Nesse caso aqui, olha, eu vou cortar o excesso de fitinha, tá? Para deixar ele assim. E vou usar nele, na minha garrafinha, uma rosa. Tomar muito cuidado com os espinhos da rosa. Rosas têm espinho. E na outra, eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar uma rosa. Essa daqui, eu vou usar algumas moreias. Como souberam algumas, eu vou usá-las de formas diferentes. Todas as vezes, eu usei ela assim, correto? Dessa vez, eu tenho mais. Eu vou usar essas cinco folhinhas para cima. Vamos ver a altura dela. Vamos medir. E vou cortar. Pronto. Está aqui mais um modelinho de garrafinhas. Pronto. 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 Pronto.